Olá, viva! Bom, cá estamos nós então para mais uma edição da Nova Manhã, por aqui vamos ficar consigo, agora sim, até às 10 da manhã, ou até muito próximo das 10 da manhã, hoje num programa muito especial, até porque contamos estar esta manhã ainda em direto com Agda, acompanhando alguns dos peregrinos que vão fazendo essa caminhada, essa peregrinação a pé até Fátima. Na Estrada Nacional está já o nosso colega António Ferreira, daqui a pouco vamos ter esse contacto em direto com Agda, para a etapa entre Agda e Amelhada, António Ferreira vai estar então precisamente em reportagem nesta nossa Nova Manhã muito especial. Para já, para já, vamos cumprimentar quem está connosco ali no Estúdio 1 da Norte Litoral TV, exatamente a Diana Coelho, que já cá está, lá viva Diana, muito bom dia! Olá, muito bom dia a todas as pessoas que nos estão a ver lá em casa, olá para o Rui, não a expor ao António, para já, pelo menos não, ele não chegou, não é Rui? Ainda está, ainda está de viagem, ainda está de viagem. Vai tentar encontrar os peregrinos, exatamente. O que é complicado, porque naquele encruzilhado de estradas, nós compreendemos que nesta altura se torna difícil encontrar, estarão mais à frente, estarão mais atrás, já terão virado aqui, já terão virado acolá, é um pouco isso que está a acontecer, mas daqui a pouco vamos ter o António, pelo menos em direto da estrada, para acompanhar, precisamente, os peregrinos que estão a caminho de Fátima, e que são ali da zona de Esposente, e alguns deles também aqui da zona da Póvoa de Varzim. Então, devem ter saído há pouco tempo, para ser... É verdade, eu acho que eles saíram já, eles saem de manhã, segundo saio, mas isso aí o António vai ter essas explicações todas, eu creio que eles saem logo tipo 6 da manhã, 6 e meia da manhã, e terminam de caminhar por volta das 4, precisamente para descansarem, portanto, nesta altura já estarão a caminhar há pelo menos umas 2 ou 3 horas, mas vamos tentar saber, então, aquilo que se passa. Para já, para já, no nosso programa, vamos, então, também olhar lá para fora, saber as temperaturas que vão fazendo por cá, e para já podemos ver que a Póvoa de Varzim está com 15 graus de temperatura, 22 é a máxima prevista para hoje, e para esta noite a temperatura vai ser igual àquela que temos nesta altura, exatamente 15 graus. Já agora, por curiosidade, saber como é que está o tempo em Agda, onde o António daqui a pouco vai estar em direto, lá estão mais 2 graus, 17 graus em Agda, a temperatura máxima em Agda vai ser para 23 graus, nossa, aqui vamos ficar pelos 21, portanto, um pouquinho mais de calor lá para Agda. Entretanto, por cá, e quanto ao fim de semana, porque estamos aí também com o fim de semana a bater à porta, vamos ver que vamos ter um fim de semana, assim, para o farrusco, na segunda parte, pelo menos. Amanhã é muito sol, 21 graus de temperatura, depois no domingo vai haver mais nuvens, 20 graus de temperatura máxima, é esta a previsão do tempo para este fim de semana que se aproxima. Aproveitamos também, para dar um saltinho até lá fora, ver imagens em direto da cidade da Póvoa de Varzim. Ora, aí está, continuamos com a neblina, imagens em direto da cidade da Póvoa, apesar da neblina que vemos ali junto ao mar e quase imperceptível o mar, vemos que o sol vai brilhando ainda, que muito timidamente, nesta manhã. Imagens em direto, então, da cidade da Póvoa, esta vista da zona sul para a zona norte, ali o casino, a igreja de... a igreja de São José, enfim, o antigo prédio da Sopete, e cá temos, então, esta imagem simpática da cidade da Póvoa de Varzim. Podemos também dar um saltinho até Vila do Conte. Ora, aí está, também neblina e o sol a brilhar timidamente, nesta manhã. São imagens em direto, então, de Vila do Conte. E nós vamos continuar com o nosso programa. Daqui a pouco vamos ter a notícia curiosa trazida pela Diana Coelho. Vamos ter, então, o contacto, também, precisamente com o António, que está em Agda e vai estar em contacto, também, levando as imagens dos peregrinos que se deslocam nesta manhã para a Fátima. Para já vamos olhar as primeiras páginas dos jornais publicados nesta manhã. É a nossa habitual revista de imprensa. E começamos a revista de imprensa pelo jornal Correio da Manhã. Passos Baixa e RS, antes das eleições, o governo faz 118 promessas. Temos ainda as buscas por Média, em terra e no ar, ele e os inspectores da Scotland Yard, que estão agora no Algarve. Entretanto, o homicida da advogada confessa exatamente o assassinato, está ali embaixo. Lá em cima, outro assassinato, duplo homicídio, justiça ignora a alerta de vítimas. É também outro dos títulos. Quanto a Cristiano Ronaldo, fadiga obriga Cristiano Ronaldo a parar. Passamos para a primeira página do jornal de notícias. Ora, aí está. 2,9 mil milhões ardem em 11 anos. Prejuízos provocados pelos incêndios florestais e dinheiro gasto no seu combate equivalem a 10% do total da dívida portuguesa. Entretanto, o Seru ganha 10 milhões para os próximos 5 anos. É também outro dos títulos, então, que têm a ver com a cidade do Porto e com o Norte, Seru, que é a reabilitação urbana do Porto. São os títulos nesta primeira página. Passamos agora para o diário de notícias. A luna de 14 anos volta a ser violada pelos mesmos colegas. Isto foi em Almada e é o título que está aqui a abrir este diário de notícias. Depois, ali ao centro, com direito à fotografia, temos o Governo que quer fixar máximo para pensões da Previdência. Entretanto, alertas de Barroso sobre o BPN sem qualidade, diz Banco de Portugal. Passamos para a primeira página do jornal O Público. O Governo propõe corte salarial nos contratos coletivos que caduquem. É este o grande título. E depois a Síria, saída de rebeldes, revela destruição na cidade velha de Homs. E veja como está a cidade depois da guerra. Vamos passar para a primeira página do jornal I. Administração interna, ex-diretor-geral, suspeito de corrupção em 55 ajustes diretos. Entretanto, um quinto das fundações de solidariedade social não tem beneficiários. Lá embaixo ainda outro título, reforma do Estado, portas faz copy-paste do guião que escreveu em outubro. É, então, outro dos títulos nesta primeira página do jornal I. Passamos agora para os jornais desportivos. Espanhol Capel volta ao mercado. Apesar de ainda ter dois anos de contrato, Capel está de saída. Anderson Leixões, afinal, vai jogar na Moreira. Estoril assegura médio que interessava ao Sporting. Chamados para o Dragão, ora aí está, são os Júniors do Benfica. João Cancelo, também o Bernardo Silva e o Hélder Costa para jogarem com o Futebol Clube Porto. Última partida da temporada. Vamos passar também para o jornal A Bola. Treinador do Benfica voltou a ser herói para os Adeptos, rendidos a Jesus. Ora aí está, então, exatamente esta fotografia, ilustrando ainda a festa da Taça da Liga. Entretanto, o Champions assegura Maurício e a Taça das Taças como inspiração também para o Sporting. É outro dos títulos. Passamos agora para fecharmos esta nossa revista de imprensa. Está o jornal O Jogo, trazendo lá em cima Marco Silva, que é o plano B. E depois temos ainda o Futebol Clube Porto, que contratou um grande treinador. Hierro, a antiga estrela do Real Madrid, foi quem levou Lopetegui para a seleção espanhola. É, então, o título que faz esta primeira página, precisamente com este novo treinador do Futebol Clube Porto, Lopetegui, que já está na cidade evicta, já assina o contrato com os Dragões. São os títulos que fazem as primeiras páginas dos jornais nesta manhã de sexta-feira. Estamos em vésperas do fim de semana. E já cá estamos nesta nossa nova manhã. Voltamos a lembrar que daqui a pouco vamos estar em direto com Águeda, acompanhando os peregrinos que se vão deslocando para Fátima. Já nesta manhã estão a fazer a etapa Águeda Mielhada, exatamente, Águeda Mielhada. Para já, Diana, cá estamos nós no Estúdio 1 da Norte Litoral TV, na Regi da Norte Litoral TV, também para lembrar as farmácias de serviço para o dia de hoje, tendo em conta que na Palva de Varzinha é a farmácia Campos. Em Vila de Conte temos a farmácia Santos. Ora, aí está. Portanto, farmácia Santos em Vila de Conte e farmácia Campos, olha, rima aí tudo, na Palva de Varzinha. Creio que é a farmácia Monteiro em Exposente, mas agora fica essa informação. Entretanto, Diana, daqui a pouco vamos ter-nos uma notícia curiosa, que selecionaste para nós nesta manhã. Para já vamos até uma das praias que nós escolhemos para visitar e vamos precisamente à praia de Leça da Palmeira, aqui bem pertinho de nós. Vamos ver essas imagens em direto. Ora, aí está tudo cinzento, não é? Sim. Não há sol, ou pelo menos o sol. O mar também não está agressivo, está assim calminho com algumas zonas. É, vai estando de certa forma calminho hoje, sem dúvida. E maré vazia, baixa mar, vemos ali os rochedos. O sol muito tímido, nota-se que está assim ligeiramente sol, mas muito, muito tímido ouvido precisamente ao espesso da nebulina que temos lá por cima. Mas é uma das praias aqui próximas da Póvoa de Varzinha e de Vila de Conte, exatamente a praia de Leça da Palmeira, ali bem pertinho de Matosinhos. Pertenço, aliás, ao Conselho de Matosinhos. Repara que está tanto nevoeiro ou nebulina que há ali ao fundo dois barcos, ou três, que mal se vêem disfarçados ali com a nebulina, não é? Sim, sim. Tem ali dois ou três barcos. Ah, e agora há aqui um navio enorme, não é? Agora temos ali um navio também, um barco aqui mais próximo. Ah, nem tinha reparado, parecia uma linha do mar. Mas não, é mesmo um navio, só que realmente há muita nebulina nesta manhã e as imagens estão assim complicadas de se ver. Nós vamos ainda, olha ali o senhor, a passear na praia. Tem pouca gente a passear na praia. É, verdade, verdade. Também, é, podia haver mais gente ali a passear, se calhar na Marginal, digo eu, também passear ali juntinho ao mar, nem toda a gente o faz. Mas são imagens que temos então em direto para a Leça da Palmeira, como vêem muitas nuvens, então esta é a imagem que nós temos. Voltamos a lembrar que daqui a pouco vamos lá para fora, mas podemos ver imagens já em direto da Póvoa de Varzim, podemos voltar a ver essas imagens. Ora, aí está o céu azul com nebulina, é isso que estamos a ver o mar. Agora parece que já se vê melhor ali o mar em frente ao Casino. Imagens que estamos a ver da Póvoa de Varzim, também podemos voltar a Vila do Conte para vermos que a Vila do Conte também está com muita nebulina, o mar ali disfarçado, quase com o céu. Mas a notar-se que o sol vai brilhando timidamente nesta manhã em Vila do Conte, esta imagem da Igreja da Senhor dos Navegantes. Daqui a pouco vamos também atualizar algumas notícias que estão em destaque na Póvoa de Varzim e também em Vila do Conte. Para já, Diana, que notícia é que tu nos podes trazer nesta manhã? Trouxe um louco escorrega, vamos ver. Não sei se estas a ver as minhas imagens. Ainda não estou a descortinar as imagens, mas elas vão com certeza a aparecer. Eu continuo à procura. Pois, mas não sei se consegues ver, se não depois veremos mais tarde. Mas vai falando então desse... É o escorrega dos maiores que existem, só que o senhor quando se mete aqui em cima do ferro... Ah, já vamos ver, já vamos ver. Realmente, posso pôr? Sim, sim, sim. Tenho alguns segundos, só tenho 10 segundos. Mas repara que o senhor, como eu estava a dizer, mete-se no ferro e se salta mesmo lá para trás. Eu vou repetir, porque realmente, olha, olha, Rui. A pessoa cai mesmo até lá abaixo. Que horror. Exatamente. E na próxima era de costas, lá para baixo, sem saber o que vai acontecer. Eu não faria uma coisa dessas. Liga-me a câmera, pá. O Liga-me a câmera, pá, foi o primeiro som que nos chegou em direto, lá de fora. Deve ter cortado, porque ele ia dizer para a atrícia e a... Exatamente. Vamos lá ver se temos então o António em direto, também nesta manhã, ele vai estar por cá. Entretanto, olha, vamos aproveitar para ver um dos jingles aqui da nova manhã, porque vamos estar em direto com... Exatamente com o António em direto da Agda, já daqui a pouco. Ferreira ligue em direto de Agda, alguns problemas de comunicação nesta altura, já estivemos, entretanto, nós em Lessa da Palmeira. Sim. Ora, agora vamos muito mais longe que Agda, vamos ver imagens em direto, precisamente para onde eles se deslocam nesta altura. É precisamente para Fátima e nós estamos então a ver nesta altura imagens em direto da Capelinha das Aparições, são as imagens que nos chegam em direto do Santuário de Fátima e que estamos então a ver nesta altura. E se estamos a ver o Santuário de Fátima nesta altura, vamos ver também as imagens em direto da estrada, que já nos chegam então... Bom, há para vermos os peregrinos, agora deixamos de os ver, mas de qualquer forma vamos ter o António precisamente a falar connosco em direto e agora sim vamos vendo os peregrinos ali ao fundo. António, olá viva, muito bom dia, já te estamos a ver assim um pouquinho do casaco, mas poderás então entrar em direto nesta manhã. Bom dia. Bom dia, António, bom dia também a todos os telespectadores, que nos acompanham mais uma nova manhã. Quando chegar a esta zona de Ciclo de Fátima, a Tampira encontrará-nos em direto da Ciclo de Fátima, entre muitos outros que começámos a ver, meio longe de mim, tá até... António, estás-me ouvindo? Sim. É o seguinte, o microfone não está ligado, o som que nós estamos a ouvir é precisamente o som, talvez, do teu computador, mas não é o som do microfone, de maneira que ouvimos as motas, ouvimos os carros, mas não ouvimos o que estás a dizer. Terás de, entretanto, ver exatamente isso. Estamos a ver agora os peregrinos, reparem, eles vão cumprimentando aqui as pessoas para o lado cá, os peregrinos que estão então a caminho de Fátima nesta altura pela estrada nacional, eu creio que é nacional 1, mas daqui a pouco vamos ter a oportunidade exatamente de saber isso também com o António. Os peregrinos que agora pararam ali um pouquinho, esperemos que possamos ter a oportunidade de alguma reportagem também com o António nesta manhã. Voltamos a dizer que estamos com imagens em direto, precisamente da zona de Águeda, Nova Manhã em direto, os peregrinos a caminho de Fátima e esperemos que o António, entretanto, já nos possa dizer qualquer coisa, António. Ainda não. Há pouco tínhamos realmente o som, mas era o som ambiente que nos chegava, não propriamente o som do microfone do António. Não tínhamos muito a percepção do... Exatamente, ouvimos mais o brilho das motas e dos carros do que propriamente o som do microfone. A qualquer momento, entretanto, os peregrinos estão ali, esta emissão em direto com a Norte Litoral TV, esposentos de serviços TV, esposentos de serviços a deslocar-se até Águeda, precisamente para acompanhar estes peregrinos que estamos aqui a ver em direto. Eles esperaram por momentos para ver se conseguimos fazer, então, essa reportagem. Para já, não temos o contacto sonoro com o António. Vamos vendo imagens, entretanto, também podemos voltar à capelinha das aparições, imagens também em direto, estamos a vê-las, imagens em direto da capelinha das aparições nesta altura, também sem ninguém, ainda, mas na próxima semana este vai ser um local completamente cheio de gente, precisamente devido... Vai ser na próxima terça-feira, o dia de Fátima, de Cova da Iria, em que vamos ter, então, muita gente. Agora passa ali, entretanto, um padre também. Estas imagens hoje também estão com boa qualidade, mas o direto é essa que não é um melhor também. Agora há alguns padres que cheguem aqui, se calhar vamos ter a missa. Agora sim, já temos o António. Ora, vamos lá, então, António. Eu vou ter que socorrer do ambiente até do microfone, portanto, da situação do computador, porque é tudo muito em cima, podemos compreender. E eu vou pedir ao Paulo, que é outro Paulo, que quere vir junto a nós, enquanto nós vamos, depois, mais à frente, voltaremos a falar e a estar com os peregrinos, mas, como eu disse, é algo que, neste momento, e como tu sabes, são os diretos, não é? Exatamente. Nem tudo sai, nem tudo funciona como a gente quer. Muito de cima, porque, e posso dizer que saímos desposentos às sete da manhã, mas muito trânsito hoje, aquele que encontramos, portanto, no percurso, e por isso mesmo as dificuldades que estamos a encontrar, mas, depois de deixarmos este nosso direto, vamos tentar, dentro de 30 minutos a uma hora, de voltar a estar com os peregrinos novamente, e aí já, com tudo preparado para os acompanhar neste percurso que vai até à Mialhada. E eu vou aproveitar o Paulo, como vocês estão a ver na imagem, penso que estás a ver na imagem dos peregrinos. Sim, 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 exatamente. Certo? Eu vou pedir ao Paulo, ao Paulo Michelino, que se desloque até junto do nosso posto de reportagem. Exato, agora, se eles puderem vir todos mais próximo, até para que os familiares possam ver lá em casa, também seria bom. Sim, vou tentar. Desculpa lá, mas isto hoje vale tudo. Para lá, leva o computador. Eu ia pedir. Leva o computador a contigo. Ou de ele chamar mais a imagem mais perto, eventualmente. Exatamente, exatamente. Eu vou pedir ao Pedro, que chame a imagem mais perto dos peregrinos. Já estamos a ver bem, já estamos a ver bem. Eu vou pedir ao Paulo, ele já se dirige até ao nosso posto de reportagem. Ao nosso posto de reportagem. João Paulo, agora um pouco ainda a desirrascar para essa expressão, mas estamos em direto para a exposição de serviços da TV, para a Norte Litoral da TV. Em primeiro lugar, como é que está a decorrer todo este percurso, que já estamos essencialmente apetados? Exatamente, estamos sensivelmente a meio, a etapa está a correr bem, o tempo está fresco, é uma das vantagens, é o tempo fresco, que nos dá outro andamento, outro alento. Até este momento, tem estado tudo bem com qualquer um deles? Sim, sim, tudo, está tudo bem, não há bolhas, não há nada. Ninguém sentiu, nem aqueles que vieram em primeiro lugar, nem nada? Há um alento, que os outros vão ajudá-los uns aos outros e os perdidos estão a se aportar de 5 minutos. A que horas é que vocês saíram hoje? Hoje saímos 6, 6 e 1 quarto da manhã. E vai até, agora até a meia-lhada. Aí irá existir também um percurso, neste percurso, o local onde vocês vão parar, segundo já me disseste. Sim, sim. Que é para lavar os pés, o que é que se vai passar aí? Nós temos, como estamos sensivelmente a meio, tem ali na zona da Anadia, tem ali um apoio para os peregrinos, que é um lava-pés. E nós chegamos ali, descansamos e estamos ali meia-horinha a conversar. Isso será dentro de quanto tempo? Sensivelmente duas horas. Duas horas? Sim. Não, uma hora e meia. Uma hora e meia, uma hora e meia. Independentemente disso, até para vocês não pararem o vosso trajeto e para não pararem também o ritmo que levam. E vou-vos deixar agora por uns instantes. Mais à frente voltávamos-nos a encontrar com outras condições, porque agora estávamos em direto com a Norte Litoral TV. Desejo-vos a continuação de um bom percurso e falámos mais à frente. Está, Paulo? Está. E obrigado por tu estar. Oh, Rui, foi assim o primeiro contacto que estamos a ter com os peregrinos de Esposende, aqui na Estrada Nacional 1, à saída de Agda. Portanto, vão agora continuar a sua caminhada para depois... Boa viagem, boa viagem. Para depois podermos falar novamente com eles, vamos falar com eles e vamos, no fundo também, ver como é que é isso do lavar os pés, que de certeza vai saber muito bem. Dizer que tivemos neste percurso, vimos muita gente, mas também já sentimos uma coisa, sentimos que as pessoas, os peregrinos, principalmente os últimos, já se começam a ver, não sei se já viajavam há muito ou pouco tempo, mas muitas dificuldades. Agora começámos a ver e a sentir grupos maiores, grupos que vêm cada vez mais perto do Santuário e de Fátima, e por isso mesmo não podemos esquecer que os peregrinos, neste caso de Esposende, vão estar em Fátima, se tudo o que vai bem, se Deus quiser, no próximo segunda-feira, cerca das 16h. Eu penso que, de momento, e dentro daquilo que era importante dar para a Norte Litoral TV e também para a Esposende Serviços TV, foi o possível deste direto. Eventualmente, mais logo, poderemos estar perto, novamente, em contacto com mais um simultâneo. Nem é tarde, nem é cedo, não sei se... Exatamente, podemos combinar isso entre as duas e as três, tentar ver o melhor horário para podermos fazer também esse direto e ficarmos, uma vez mais, com, aí sim, se calhar já na minha ilhada, ou muito próximo da minha ilhada, novamente o contacto. Com outras condições, porque eu até te digo, eu tinha aqui uma situação que achei que iria poder fazer reportagem, mas à frente não voltará, que é em relação a até umas tendas que há aqui de venda de fruta, mas ficará para uma próxima intervenção, dizer que na Esposende Serviços TV nós vamos continuar, durante este percurso, a fazer intervenções, portanto, também poderá acompanhar-se ou achar e gostar de ver como é que se está a passar esta peregrinação, a Fátima, dos peregrinos de Esposende e não só, e portanto, vamos acompanhar e poderá-nos acompanhar também na Esposende Serviços TV. E do momento, Rui, é aquilo que poderemos dizer, os peregrinos lá continuam a ir em direção a Fátima e nós iremos continuar aqui, portanto, a... Com esta reportagem e a acompanhar os peregrinos, vamos ficar então, António, com essa reportagem combinada para mais logo, nem é tarde, nem é cedo, numa altura em que temos também já nas imagens, exatamente... É realmente a Estrada Nacional 13, muito movimento, é aquilo que poderemos dizer, seja de pessoas, seja de viaturas. Aliás, foi uma das coisas que nós encontramos muito, foi realmente muito movimento em relação a este dia, mas não podemos esquecer que é sexta-feira. Portanto, nós vamos agora, então, despedirmos do programa da manhã, da nova manhã, desejar-me um bom dia a todos aqueles que acompanham este programa, a nova manhã, já sabe, de segunda às sexta, entre as nove e as dez, e voltaremos na Esposende Serviços TV dentro de cerca de meia hora, uma hora, portanto, são vinte para as dez, vamos marcar um horário, dez e quinze, voltaremos à antena, aí já só na Esposende Serviços TV, e depois à tarde, também, já marcada, a partir das duas, como nem é tarde, nem é cedo, em simultâneo com o Norte Litoral TV. Um grande abraço, e então até daqui a pouco, no caso da Esposende Serviços TV, bom fim de semana para a Diana e para o Rui. Muito obrigado, António, muito obrigado também por essa reportagem em direto, boa viagem para todos, incluindo, naturalmente, os peregrinos e a equipa da Esposende Serviços TV. Fechamos, então, aqui este contacto em direto com o António, muito obrigado, e os peregrinos lá dão, Diana, a caminho de Fátima, nós vamos aproveitar também para fechar esta nossa edição, entretanto, vamos pôr lá em cima os peregrinos, eles aí estão, lá em cima na imagem ainda, a caminho de Fátima. Mas, Diana, podemos aproveitar, se calhar, para dar os parabéns a quem hoje vai, então, estando a comemorar o seu aniversário. Exatamente, então, as pessoas que fazem aves ligadas ao Facebook, então, o Aníbal Ferreira, a Isabel de Brito, o João Nascimento, o Lino Guerreiro, o Jorge Barreirinho, o Diogo Alves, a Isabel da Mata, e, por fim, temos o Filipe Neves, que é cantor. Para elas, vós-lhe muitas felicidades e muitos parabéns. E pronto, e nós vamos chegar ao final desta nossa edição especial, então, da Nova Manhã, com os peregrinos lá em cima ainda, para, a caminho, muito para a minha estrada, a caminho, então, do Fátima, ah, realmente, muito para a minha estrada. E, prometeu-me voltar mais logo a partir das boas, porque bem é tarde. Um abraço e, então, até mais logo. Tchau, 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 tchau Se inscreva no canal Se inscreva no canal